Então tá aí na São São Paulino, o Tricolor venceu mais um daqueles jogos enganosos, né? Aqueles resultados enganosos, porque o time é mais do mesmo, mas venceu, venceu com o gol do Luciano e com o gol do André Silva, que já tá pedindo passagem, né? Tá na hora de alguns jogadores do São Paulo que tá com cadeira cativa no clube, dá uma sentadinha no banco. O São Paulo teve alguns bons desempenhos hoje, né? O Lisieiro tem que se elogiar, quando é pra elogiar tem que elogiar. O Lisieiro jogou muito bem, foi quem deu a pré-assistência ali, fez bem a função. O Sabino, mais uma grande partida do Sabino, jogando de lateral esquerdo. O Alan Franco também, uma boa partida do Alan Franco. O Juan também ok, mas tem alguns jogadores ainda muito abaixo, o Ferreirinha foi um pouco abaixo hoje. O próprio Luciano que fez o gol, foi abaixo, mas fez o gol. O Lucas foi quem mais tentou ali, né? Teve seus lampejos, mas o Tricolor venceu, abriu 10 pontos pro Bahia. Já praticamente garante aí a Libertadores, né? A vaga na Libertadores. Agora torcer por alguns resultados aí, pra gente entrar direto, pra não sofrer com o calendário ano que vem, já que a gente sabe que o calendário do ano que vem já tá bem confuso. Então, o São Paulo, entrando direto na Libertadores, já livra algumas datas aí de pré-Libertadores, viagens longas e por aí vai. Mas vencemos, né? Era obrigação vencer hoje o Atlético, um time muito, muito ruim. A gente viu aí, 20% de posse de bola teve o Atlético. Abiticou do jogo, o São Paulo acabou tomando um gol até besta, né? Um escanteio, o cara subiu simplesmente sozinho. Um gol bem besta, e era pra ter um jogo mais tranquilo. Se tivesse convertido, o Luciano cabeceou uma bola pra fora também. O Caleri, numa fase absurdamente ruim, poderia ter aumentado o placar ali, mas não conseguimos. Mas a vitória veio aí no final, o Zubiodia até demorou pra mexer. Muita gente já tava criticando, inclusive eu, do tanto que ele demorou pra mexer. No final mexeu, e as duas, os dois jogadores que ele colocou, os três na verdade, né? O próprio Lisieiro, o Jamal, que a gente, tinha muita gente criticando o Jamal. A gente fala pra esperar um pouco, o cara adaptar, o cara entrou, deu uma assistência aí. Pode ganhar uma moralzinha, pode melhorar a autoestima. O Caleri era um que precisava de um golzinho pra dar uma melhorada na autoestima também. Mas o Caleri deu pra ver que depois do gol do André Silva, ele ficou feliz, foi lá, atrás do André pra comemorar, pra incentivar também. É um cara bastante de grupo, mas a gente vê que ele tá bem descontente com a fase dele. Tropeçando na bola, errando tudo, é complicado. Vamos ver se o São Paulo, pensando no ano que vem, se volta aos eixos aí o Caleri consegue. Pra vocês terem uma noção, o Caleri joga todo jogo e o André não. O André tem mais gols que o Caleri no Brasileirão. O André chegou a seis gols e o Caleri apenas cinco. E o Caleri joga muito mais que o André Silva. Então, às vezes, é bom também dar uma tiradinha no Caleri e colocar o André pra jogar alguns jogos na sequência aí. E aí, depois, no ano que vem, com pré-temporada, a gente vê quem que vai ser o titular. Mas eu acho que o André Silva merecia uma minutagem a mais aí, principalmente nesse mau momento do Caleri. Beleza? Deixa nos comentários sua opinião aqui. Deixa o like também, se inscreve no canal, ative o sininho e fiquem todos com Deus. Até a próxima, valeu, fui!